Música Chega de 5, vira essa parte das duas, vem cantando roda Enquanto isso, vocês vão comprando aí, viram a caverna Minha vida é na água do meu país, a ver se o dia descanso é ali Tantas decorações, nas terras onde casei Andando pelos sertões, os amigos que falecer Chuta, sal, coelha e papão Longe de casa, dando saída das mães da ação E a saudade em meu coração E a saudade em meu coração Minha vida é na água do meu país, a ver se o dia descanso é ali Tantas decorações, nas terras onde casei Andando pelos sertões, os amigos que lá deixei Mais terra, em terra e ver se o dia descanso é ali E a saudade em meu coração E a saudade em meu coração Você que tá brasileiro, olha os seus filhos que morrem Venhando lá da esquina Venha pra cá Comprar cartela Pra você e pra menina E assim você tá ajudando Antônio Zalentino Você diz que é pra do nascimento Você cortou o rato do jumento Eu não quero pagamento na esquina Eu quero outro rato do jumento Eu não quero pagamento na esquina Eu quero é outro rato do jumento Deventou no seu roçado Que me dou o carro O meu pezinho de coelho Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rato do jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rato do jumento Eu não peço maluco e maluco Eu não peço maluco Eu não peço maluco Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rato do jumento Nascimento eu não quero pagamento Eu quero é outro rato do jumento Desvia fraco nascimento Você cortou o rato do jumento Eu não quero vagamento nascimento Eu quero outro rato do jumento Eu não quero vagamento nascimento Eu quero outro rato do jumento Eu não quero vagamento nascimento 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 nascimento Eu não quero vagamento nascimento nascimento Eu não quero vagamento nascimento 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 Eu não quero pagar, menina Eu quero outro rap Você vê aqui o patrocínio de Maria Patrocínio de Maria Maria de Louro Maria de seu louro Eu vou mexer aqui O globo, pai Só deu o óbvio Minha linda, maraninha Por favor, não vende Ninguém loucou que você Seu papito no café Não chegou a nossa vez Ninguém faz nada sem poder Meu amor, é tão profundo Acho que eu sou de contigo Eu tenho que dar razão Não te dava só um lado Me dava o estado inteiro Se eu tivesse condição Eu te dava o maranhão Moren, não te dava o maranhão Não te dava só um lado Me dava o estado inteiro Se eu tivesse condição Eu te dava o maranhão Moren, não te dava o maranhão Não te dava só um lado Me dava o estado inteiro Se eu tivesse condição Eu só tenho medo da vida, deixo que eu me casco aqui Mas eu não posso tentar Peço que me fosse nele, me cavou Meu bem, espera até a vida melhorar Meu amor, eu tô pronto a seu futuro Eu quero estar na mão Não te dava só um lado, te dava um estado de medo Eu te dava um aranhão, porém Não te dava um aranhão Não te dava só um lado, te dava um estado de medo Se eu tivesse condição Eu te dava um aranhão, porém Mas eu te dava um aranhão Não te dava só um lado, te dava um estado de medo Se eu tivesse condição E a cerveja é a quinta conta de Maria de Jesus Eu tô ficando de um jeito que nem uma perna bole Tô feito milho graúdo Que nem um piruigole E as mulheres só me chamam O velho da bunda mole Mas vamos para aí quando ele disse Eu vou ver se eu me lembro de um verso O homem quando envelhece Bebe e cospe na calçada Veste uma cueca frouxa Deixa desabotoada Pra ficar coçando o cano Da arma descarregada É isso aí minha gente Esse é o Vicente de Palma É uma figura Queria parabenizar você Vicente Desde a primeira feira você tá aqui Apoiando Perterriando Dirugando Você é o cara Cantando aqui Participando da feira É de gente assim que a gente precisa A gente quando vê Uma pessoa como você apoiando A gente da forma que apoia São Vicente só tem que lhe abraçar E lhe agradecer Porque Enquanto tem pessoas Que às vezes torcem contra Você é ao contrário Você quer que cresça Que evolute Cada dia a feira crescer mais Isso aqui A cada feira tá se transformando É um grande centro de negócio E a gente fica muito feliz E você tem sua participação aqui Toda feira você Aldinho Esse grande forrozeiro Que eu admiro esse cara demais Simples, humilde Agora toca que é uma barbaridade Não é isso? Quer dizer você Acaba com a morena do lado Meu irmão Não tem tempo O cara não pensa não Isso Não é ruim não o negócio Isso É melhor que eu morrer Quero lhe dizer É Também a gente agradece aqui A participação do nosso amigo Janderson Canta que é uma benção Isso aí Janderson Tamo junto aí Vamos comprar a cartela gente Vamos comprar a cartela Tá aí a cartela Tá já começando o vivo Vamos ajudar o nosso amigo Amigo que precisa A pessoa queridíssima Tá aí precisando Do apoio De todos nós Pra que a gente possa ajudar Esse amigo Uma pessoa queridíssima Uma família Gente boa demais E a gente tem mais E a gente tem mais aqui Que colaborar Vamos fazer um bingo Beneficiante Beneficiante Que tem o apoio aqui Do nosso amigo Raminho Do carneiro Raminho sempre ajudando As pessoas E a gente tem que ajudar E colaborar Pra que ajudar Uma pessoa Um irmão Uma pessoa queridíssima Da gente Aqui de São Vicente É isso aí Raminho Tu também gosta de forró Vamos tocar mais um Dois forró aqui Pra gente começar o bingo Só um Dois daqui Pra gente começar Vamos avançar o bingo Além Enquanto Aldinho Vai tocando aqui É o Raminho Amorador De São Vicente Só não conhece Não é isso É grande aí Isso aí Alô Eita Minha Nossa A vida A gente tem Problemas De vez em quando Alguns que vivem sorrindo Alguns que vivem morrendo A gente leva na vida Porque a vida é perdida É a gente É a man Vou sair de tudo A fora Com a roda De chateão A dama Eu tenho paz A boiã De chateão Quem vai tanto Com mim É mais doido Assim É enxergo De ter a mão E ser a roça Onde o gato Derrando A tempo Tirando E Olha o fim Cantar Alame A charlada Ruim É mais doido Assim É enxergo De ter a mão É enxergo De ter a mão É enxergo De ter a mão Sem achar Nada ruim É mais doido Assim É enxergo De ter a mão Música 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 E sem parar e conversar Pra decidir O que faz ele nas forças O nosso passo Começou se complicar Melhor agora Do que deixar na dor Você e eu Somos romantes e sabendo Que toda coisa É um destino A gente não dá Sempre nos prendo De sofrer a vida inteira Coração das alemãs Corre que as barreiras E quando acorda De cima a gente fala Eu e você Somos romantes E amigos muito mais Que amor Infelizmente Nosso caso complicou Chegou a hora De tomar a decisão Se for o cheiro Pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nós não vamos E daremos a certeza Vamos fazer Que não dá o coração Eu e você Somos amantes E se amigos Muito mais Se amor Infelizmente Nosso caso Com licor Chegou a hora De tomar A decisão Se for o cheiro Pra não perder Jogamos de cartas na mesa Se nos chamamos E daremos a certeza Vamos fazer Que não dá o coração Que não dá o coração Não dá o coração Com licor Não dá o coração Não dá o coração E eu estou doido para a rua e para casa Quem está chamando o Binho? Deu? Você? É tu ou ele? É você? É isso aí, minha gente É isso aí Eu queria saber Se nosso amigo que você fala Quer chamar aqui o Binho Eu queria que você Está você chamando É mais alegre, né Mas eu queria aqui Agradecer aqui, quem quiser comer bolo aqui Na barraca ali da Sunci, da Neide Tem bolo ali para comer, tomar café ainda É hora de ver o almoço, mas tem um bolo em bolo daqui Que tem que comer, né Calo de Cana e Pastel, organização do Siena Em frente à loja de estação de Tamires E de Valdenas, né Queremos aqui agradecer O apoio de todo o comércio de São Vicente Agradecer Todas as pessoas que vieram de fora Trazer suas barracas Fazer seu conversa aqui Passar um centro A gente agradece aqui na feira hoje A gente agradece Todos os boiadeiros Comeceantes de gato Como fizeram o presente aqui Agradece O apoio que nós temos subido Da prefeitura Através do nosso prefeito Adelma Do secretário de Agricultura Juninho Moreira Tudo que a empresa tem nos apoiado aqui Enfim, agradecer a todos os amigos aqui dos sítios vizinhos Que vêm até aqui a São Vicente Fazer negócio Agradecer ao Vicente do Paulo Ao Vinho Pela sua participação aqui na feira Nosso amigo Jandelf Agradecer A todos os envolvidos Diretamente ou diretamente Dos amigos aqui de São Vicente Aqui na feira Os presidentes das associações Todas as pessoas que vieram de outras cidades Estão aqui em São Vicente hoje Agora chegou a hora do amor O barzinho aí Tudo cheio aí Que tira gosto bom Aqui no bar de Rio No bar de Silberto Aqui no bar de Nosso amigo Pedro Enfim, todos os bares aqui A gente vai citar só o nome Porque daqui a pouco A gente tem justo com alguém Enfim Todos os comércios aqui de São Vicente Estão com as portas abertas Para receber o povo E assim tem que ser, né Então vamos Quem quiser comprar cartela aí Tem cartela ainda para vender? Então vamos organizar aqui O senhor de Paula Que vai chamar o Dinho A gente Os eventos acabam Para você Saber quem é o sortudo Que vai passar pelas suas mãos Aqui no Rio de Janeiro Então vamos cuidar Do negócio Esse menino aqui Tudo para comer um carneirinho assado Não é isso?